Olá, tudo bem? Eu sou a Aliane, corretora de imóveis aqui em Dayatuba, e hoje eu estou gravando esse vídeo de um lugar diferente. Hoje é o pré-lançamento do Smart AP, o empreendimento da construtora Zarin, e esse pré-lançamento foi simplesmente no cinema, no Topazio. Então nós tivemos várias informações, várias novidades que eu vou estar contando para vocês, e eu tenho certeza que vocês vão amar. Vem comigo que eu te mostro tudo! A sala de cinema ficou lotada, e logo nós já tivemos início aí na telona da apresentação, primeiro da Zarin, que é a construtora. Foi falado também um pouquinho dos outros projetos que nós temos aqui em Dayatuba, que ainda estão à venda alguns, inclusive a Smart Home, nós temos ainda algumas unidades. E logo nós começamos aí a apresentação do Smart AP, que é uma graça! Então o Smart AP, ele tem 52 metros, tá? Dividido aí muito bem, é uma planta excelente, então tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro, varanda gourmet, então realmente é uma graça. Aí a ficha técnica, né? 352 unidades, 11 torres, né? Com elevador, uma vaga por apartamento, aí o modelo de implantação como que vai ser, e as formas de pagamento aí pra você que ainda não é investidor. Se você for investidor, me chama que aí a gente faz um ótimo negócio pra você. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal, sempre novidades de lançamento e de imóveis pra vocês, tá? Se você gostou do Smart AP, nós já estamos recolhendo a documentação para o lançamento. O lançamento vai ser mais ou menos no mês de outubro, tá? Porém, a gente já tá fazendo aí as reservas. Conto com você, tá bom? Qualquer dúvida, estou totalmente à disposição. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!